Easy life, just stuck in it, you're alright Salve galera, beleza? Pra quem não me conhece, sou o Deque E eu sou a Suarinha E esse é o canal casalzinho mais top do Brasil, galera Tamo junto, meus amigos Se você for novo nesse canal ou já tá um tempo Seja bem-vindo A gente faz react, tem vídeo novo Todos os dias, meus amigos É, é isso aí, já vai se inscrevendo e ativa as notificações Se você já é inscrito e não tá com todas as notificações ativadas Tira as suas notificações pra gente chegar pra você, beleza? Verdade, meus amigos, porque aqui tem vídeo novo todos os dias Às 11, às 3 e às 7, beleza? E pra quem não sabe, temos outros canais, certo? De vlog e é um canal de animes Os links estão na descrição do vídeo Verdade, meus amigos, inclusive estamos assistindo Mogo no Rio E Mogo no Rio, beleza? E também a gente, se você não segue a gente no Instagram Sai a gente por lá, o link tá aqui na descrição do vídeo Lá a gente sempre avisa as programações Você vai ter vídeo novo, se você não vai Beleza? Verdade, meus amigos E qual o vídeo eu sou, Ale? Goku vs Saitama do Guelo de Titã dos 7 minutos, meus amigos Tem muito tempo que a gente não reage a Duelo de Titãs A gente reagia bem no comecinho E a gente não fez todos Tem muitos ainda que a gente não fez ainda E vocês deixaram de sugestões ainda bem E agora vamos ver, mano Goku vs Saitama Meu pai, caraca, só vamos, hein? Tô ansioso, hein? Tô ansiosa Então não esquece de deixar aquele like pra fortalecer a gente E a Tia Vizinho só Pra não perder nada É melhor que tu ir Então, bora, mais um vídeo Bora, meus amigos Tu é o titãs Goku vs Saitama Faz a alegria Dizem que precisam de heróis fodas pra esses duelos Então eu cheguei Eu só preciso de uma punchline Por isso, One Punch Man Eu treinei tanto que sou invencível Busco alguém que seja no meu nível Se você durou um minuto comigo Goku, isso sim, vai ser um feito incrível Abel de macaco, cabelo que muda de cor Depois falam que você é titã Você é fusão da macaca Chitacoa, loirado Chan Sem seus amigos, nenhuma batalha Você aguenta Se acha foda com esse cabelo Espetado de merda de filme dos anos 80 Pois é ET Bateu a cabeça e ficou um problema Se me irrita com apenas um punho Te faço acabar como o seu planeta Foi enviado pra batalha Com o objetivo de perder de novo Sem energia ou magia Venço com apenas um soco 30 anos de história Basicamente uma vida Acha que vai me superar Você é só mais uma modinha Sou um super saiyajin Que vem de frente Acha que pode? Você é tipo um curirin Entupido de esteroide Veja só um bêcil Que é herói por passatempo Vem se seu rap Eu não acho talento Assim como você Não achava emprego Vivo pra lutar Minha alma pede por combate Mas se eu for lutar contra você Se não vai ser uma luta Vai ser uma sarca Vendo seu desenho Qualquer um eu venceria Nem vou soar sua falta de cabelo Deve ser sequela Da sua quimioterapia Não me desafia Você me irrita Acha que ganha? Se não quer ser humilhado Então só sai Tama O pai é ausente Nunca tá presente A sua família mal te conhece Você é o principal Você mais morre do que aparece Treinei por três anos No fim fiquei assim Você treinou a sua vida toda E não consegue ser nem metade de mim Enfim O Sayajin eu não queria humilhar Mas eu acho que o Toriyama Usou muita droga Quando ele foi te criar Múltiplos versos sérios Eu te quebro nesse som E o seu rap é pior Do que o Dragon Ball Evolution Todo mundo te odeia Não preciso de muito Pra poder te derrotar Quer ser um foda Mas não conseguiu nem matar Uma mosca Seu mundo eu seria Uma ameaça de nível teu Atinge o universo supremo E mostre que o seu poder Não se compara ao meu Salve o universo E de quebra em cada verso Quem vence o duelo é o Goku Com essa cara é que cara de otário Eu sei que você é Vai pra casa, Caillou Caressa de novo Fecha minhas bolas pro Dracão Me dê um soco E vamos ver o Saitama Quebrando a mão Quem venceu Quem serão os próximos Você decide nos comentários Duelo de Titãs Loco vs Saitama Caraca, eu pensei que tem vídeo aí a Rúdia Saitama A Rúdia Saitama A Rúdia Saitama E esse é mais um vídeo que chega no final Pra receber os próximos se inscreve no canal Se você gostou Dá um clique no gostei E curte a nossa página no Face também Se você não é do tipo Que usa Facebook Também tem nosso Twitter O Casberto e RodTube Sétima Legião Tá ligado? Tamo junto Até a próxima No Sete Minutos Eu te passo minha rima A Sueli é muito fraquinha O que a Sueli tem a ver com isso, né? Mas eu acho que o Saitama Sola A Sueli, velho, uma dive Ela não dá o braço a torcida O Gugu Sola, mano O Gugu Sola O Caio O que o Caio quer falar? O que, Caio? O Ampande, mãe O Ampande, mãe O Ampande, mãe O que o Caio quer falar? O que? Adiós, Gugu O Caio Vai morar lá com o Sr. Caio Adiós Fica lá Fica lá Fica lá Com o Sr. Caio Ah, Pesquenéia Ah, meus amigos Já ia pegar Ah, um pouquinho de Dragon Ball Mas um pouquinho que eu assisti Eu capitei as relações Meus amigos, mano Não tem como, mano O Gugu somou fácil O Saitama Porque o Saitama não teve muita Sabe, resposta Pro Gugu Começou a distrair Então, meus amigos Tem um monte de fanboy de Gugu Aqui também Se quiser tudo parceiro, né Meus amigos Tem um outro também Que a gente não fez ainda Que é o do Midora Verso Saitama Se vocês quiserem A gente traz esse daí Porque eu sei que o Saitama Vai solar Então vai ser fácil Então comenta pra gente Beleza? Mas, mano Sem dúvida, mano O Alex tá muito top mesmo A gente já fez uns Mas tem vários também Que a gente não fez também Mas vamos deixar isso Se vocês deixarem sugestões Eu também Nossa, é porque faz muito tempo Que a gente fez Sim, mais de um ano Mas eu quase não lembro Dos outros também Qual? Que a gente fez Isso é Porque foram tantos E faz tanto tempo Mas gostei Muito da hora Topzera, galera Isso aí Saitama amassou Comentei pra gente Não, vou com só Quem vocês Acha que ganhou Você é o árbitro Aí da história O Saitama ganhou Tchau Tchau Tchau